Mercado do café agora em Paranaguá devido a forte chuva, bastante turista que estava aqui no local, acabaram se vendo que saí meio depressa, isso aí ajudou bastante o turismo de Paranaguá. E agora se aqui está assim, imagina os bairros, o pessoal aqui não fala, permissionário é porque tem medo de retaliação, mas sabe a dificuldade que o pessoal tem aqui. E bastante permissionário e bastante comerciante antigo de Paranaguá vem sofrendo com isso, isso é uma situação lastimável para o turismo aí, que o pessoal vem aqui para tomar aquele café bacana e encontra aí um mercado de café nessa situação, e agora imagina o seu bairro.